Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista ou em três parcelas mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à vista, mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que se pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante, conseguirá pagar as duas parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar um centavo sequer. Quanto Maria reservou para essa compra em reais? Alternativa A, R$ 1.450,20. B, R$ 1.480,20. C, R$ 1.485,20. D, R$ 1.495,20. E, R$ 1.490,20. Para resolver essa questão, vamos pensar o seguinte. Maria tem uma quantia que não é suficiente para pagar a TV à vista, que o valor da TV é R$ 1.500,00, ou então em três parcelas de R$ 500,00. Então, vamos supor que Maria tem uma quantidade para pagar, vou chamar de uma quantidade Q que ela tem. E olha só, vou fazer aqui uma timeline, uma linha de tempo para a gente poder analisar a questão. Então, daqui, eu vou ter a seguinte ideia. Eu tenho a entrada, que ela vai ter que pagar no mesmo dia, de R$ 500,00. Depois de um mês, paga outros R$ 500,00. E aqui vai pagar os outros R$ 500,00. E ela conseguiu comprar a TV em questão. Então, ela tem hoje uma quantia Q. Ela vai lá, saca R$ 500,00 e paga a primeira parcela. Então, se ela tem Q e pagou a primeira parcela, então, o que sobrou da quantia de Maria foi Q menos R$ 500,00. Só que esse dinheiro vai ficar depositado. Ela vai, no mesmo dia, colocar nessa aplicação financeira, que rende 1% ao mês. Isso quer dizer que daqui a um mês, ela vai ter o montante. Esse montante, que é o capital mais os juros. Basta pegar a Q menos R$ 500,00 e multiplicar por 1,01, que é o que eu tenho, os 100% mais 1%, que foi de rentabilidade que ela conseguiu. Aí, ela chega nesse final do mês aqui e paga outra parcela dela, que é de R$ 500,00. Então, menos R$ 500,00. E essa quantia dela, essa quantia, vai ficar mais um mês depositado, portanto, vai render 1%, ou seja, daqui a um mês eu vou ter 1,01 e esse valor vai ter que dar certinho os R$ 500,00 para pagar essa última parcela. Então, esse era o raciocínio para resolver a questão e o meu objetivo é saber qual era a quantia inicial que Maria tinha disponível. Olha lá, aqui você pode fazer as contas. Primeiro, essa distribuição aqui, vai ficar Q menos R$ 500,00, que multiplica 1,01 à segunda, menos R$ 500,00, que multiplica 1,01 igual a R$ 500,00. Lembre que o meu objetivo é achar esse Q. Então, eu vou isolar logo esse fator bem aqui. Vai ficar assim, Q menos R$ 500,00, acompanha. Está subtraindo, vai passar somando R$ 500,00 mais R$ 500,00, que multiplica 1,01. Esse aqui vai estar ao lado multiplicando, vai passar, então, dividindo. E olha só um detalhe, a segunda bem aqui. Essa divisão, ou seja, essa conta bem aqui, você vai multiplicar, vai somar e depois vai dividir. Esse valor aqui vai dar aproximadamente R$ 985,20. E aí, para finalizar, esse R$ 500,00 está subtraindo, vai passar somando, e a quantia vai ficar R$ 500,00, mais R$ 985,20, que vai me dar um valor de R$ 1.485,20, que é a alternativa C nessa questão. Então, é uma questão bem interessante. Desde já, muito obrigado. Não vai esquecer, compartilha, divulga e sempre se liga aqui no canal Rapidola.